Estamos na videoaula 561, anel esférico, Inventor 2024, anel esférico para usar na mão. Aqui está o nosso anel esférico e uma gravação. Eu não fiz o desenho 2D desse anel, é um modelo simples. Vamos aqui em novo arquivo, métrico, Standard Minimps IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D, vou expandir a origem, plano XY, vou fazer uma linha vertical, dou um ESC, coincidente, seleciono o Midi Point, um círculo verde aparece no ponto central. Nesta cota 25, dou um ESC, botão direito, linha de centro. Vou fazer um círculo desse ponto central até aqui. Aparar, encerrar esboço. Revolução, fizemos uma esfera. Vamos selecionar o plano XY novamente. Novo esboço. F7, fatiador gráfico, ou selecione aqui. Você corta no plano. Cortamos a peça. Mais uma linha vertical, dou um ESC. Novamente, coincidente, seleciono aqui. Botão direito nesta linha, linha de construção. Uma linha angular. Projetar geometria, projete aqui. Eu vou cortar. Colocar um ângulo de 18 graus. E uma cota daqui até aqui. Colocar 10. Encerrar. Modelo 3D, extrusão. Vamos girar. Selecione o perfil. Simétrico. Recortar ou cut. É só puxar aqui que ele corta. Dou um OK. Espelhamento. Selecione a extrusão. E selecione aqui também. O plano XY. Na realidade, é o plano YZ. YZ aqui. E dê OK. Vamos selecionar o plano YZ novamente. Botão direito, novo ESBOLS. Fatiador gráfico F7. Ou selecione aqui com o mouse. Eu vou voltar. Novamente. Plano YZ. Novo ESBOLS. Eu vou projetar este círculo. Agora sim. F7. Ou selecione aqui. Vou fazer um círculo nesse ponto aqui de 17. Ou 18. Sem problemas. Encerrar ESBOLS. Extrusão. Selecione o perfil. Recortar. E dê OK. Vamos selecionar o plano XY. Botão direito, novo ESBOLS. F7. Vou fazer um retângulo. Vou fazer um retângulo. Uma medida. De 10. Alinhamento aqui. Aqui embaixo. Seleciono aqui. Deixar 20. E aqui 5. Essa altura tem que estar maior que o diâmetro. Encerrar. Extrusão. Os dois lados. Recortar. OK. Nesta face, botão direito, novo ESBOLS. Projetar geometria. Encerrar ESBOLS. Extrusão. Vou colocar 1 milímetro. Foi muito. Ponto 5. OK. Arredondamento. De ponto 5. Aqui e aqui. Selecione o maisinho. Continua na janela. Vou colocar 1.5. Aqui. Maisinho. E 1 milímetro aqui. Foi muito. Ponto 5. OK. Desse lado também. Arredondamento. De ponto 5. Maisinho. 1.5. Aqui em cima. E de OK. OK. Nesta face, botão direito, novo ESBOLS. Vamos em texto. Vou selecionar aqui. Vou colocar a letra A. Aqui eu só vou colocar 8. E dou um ENTER. Seleciono duas vezes. Volto para cá. 8. 8. 8. OK. Agora sim. Ficamos com a letra 8. A caixinha aqui é só aumentar. É a caixinha da letra. Eu vou mais ou menos centralizar aqui meio no olhômetro. Encerrar esboço. Poderíamos usar o relevo para fazer a marcação. Eu vou usar uma extrusão mesmo. Seleciono aqui ponto 5. E vou dar OK. arredondamento de ponto 2. Eu só vou arredondar aqui. Só aqui o externo. Novamente. Ponto 2. Tomem cuidado. Vamos virando. E vou dar OK. Agora. Em cima aqui do modelo. Selecione o modelo. Em padrão. Vou colocar dourado. Novamente. Colocar metal quente. Eu vou colocar essa aparência de metal quente. Ele parece um dourado. Selecione esta face. Seguro Shift. Selecione também esta face. Botão direito. Novamente. Propriedades. Tem que aparecer propriedades. Anodizado preto. E vou dar OK. aqui mudamos a luz na tela. Lembrando que a partir da versão 2021 que temos este recurso. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Esta videoaula foi sugestão do meu amigo Wilson, projetista, que colabora em algumas aulas comigo. Com sugestões e ideias. Em visualizar, podemos colocar só sombreado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Por favor, deixe seu like quem gostou desta videoaula. E até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula.